O governo federal confirma a liberação de recursos para o estado manter ajuda humanitária aos haitianos. No caso do Acre, o valor a ser disponibilizado ainda não foi confirmado, mas a solicitação feita pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos foi de 350 mil reais. Para ajudar os haitianos refugiados no Brasil, o governo federal disponibilizou recursos para os estados do Acre e Amazonas. Ainda não existe o valor que será liberado. De acordo com o secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, o estado pediu 350 mil reais para o pagamento de despesas com os refugiados. Mas espera um pouco mais, já que o Ministério do Desenvolvimento Social vai repassar os recursos, levando em consideração o número de haitianos. Em Brasileia, podem ter passado 4 mil imigrantes. Desde a chegada dos haitianos à fronteira, o governo do Acre gastou mais de 2 milhões de reais com a ajuda humanitária. Todo esse dinheiro pesou no orçamento do estado. Exatamente por isso, o governo quer negociar com o governo federal para ver se recebe parte desse dinheiro. O governo não pensa em pegar apenas dinheiro. Vai pedir que a União banque alguns programas ou projetos? O Acre ainda enfrenta o problema dos haitianos sitiados na fronteira com o Peru. Eles são 280. A comida e a água mesmo, eles estando em solo peruano, estão sendo repassados pelo Brasil. Essa despesa, o governo do Acre também pensa em receber. Isso não estava no orçamento. O nosso orçamento da Secretaria de Direitos Humanos não está previsto. Isso tem no governo do estado. Foram recursos extras do governo do estado, é claro que pesa muito na balança de um estado pobre como o nosso. Mas nós estamos felizes de ter feito essa ação humanitária, estamos contentes por ter feito e vamos com certeza conseguir o apoio do governo federal para sermos embolsados desses recursos. Outra preocupação é quanto aos haitianos que estão atravessando de forma ilegal a fronteira. Pelo menos 17 conseguiram chegar em Brasileia. Se forem pegos pela Polícia Federal, podem ser deportados e ficarão impedidos de entrar no país. Música Música Música